Fala galera da WP Dicas, tá na área com mais um vídeo sobre dominó, nesse vídeo aqui de hoje vou tá mostrando pra vocês aí uma simulação de partida completa faz muito tempo que eu não gravo um vídeo assim, se eu não me engano gravei esse vídeo assim em setembro 2020 e hoje vou tá trazendo pra vocês aí novamente como já pediram vai ser eu aqui uma jogada com essa mão, pra quem não acompanhou o vídeo anterior, eu ensinei lá alguns conceitos de dominó que é baseado em 50% estratégia, 50% sorte, beleza? Então já chega deixando aí nos comentários o que você achou do vídeo compartilha com seus amigos, se inscreve, deixa o like pra poder ajudar, então vamos lá galera no vídeo anterior eu falei de alguns conceitos sobre quem fica na vez, quem é o saidor, aqui temos oponente à direita, oponente à esquerda esse caso aqui sou eu e lá é meu parceiro, aqui vou mostrar pra vocês a simulação de como jogariam 4 pessoas do mesmo jeito que eu jogo, ok? Então galera, pro vídeo não ficar aí muito apelão até porque aqui só essas duas mãos tem cena, eu ia sair com cena obrigada eu já tinha empedralhado aqui, pra quem não acompanhou o vídeo lá anterior, eu já tinha empedralhado, mas aqui quem vai sair o jogo vai ser o meu oponentes tanto o oponente à direita, quanto o oponente à esquerda, beleza? Então vamos lá, vou começar aqui o oponente à direita, ele vai sair com a bomba de terno prestando atenção aqui, meu parceiro passou um terno, ele não tem terno, porém aqui eu só tenho apenas um terno vamos segurar esse jogo aí, ok? Aqui nós temos uma coisa que eu sempre falo galera também, é sempre contar as pedras que temos na mão, beleza? Aqui, essa mão aqui não tem cena, vamos lá, vou jogar aqui um terno de ais, terno de ais, jogamos ali um terno de ais aqui temos, temos um ais pra jogar, apenas um ais, e temos um terno pra jogar, apenas um terno uma coisa que eu sempre falo galera, meu parceiro lá já passou, e o oponente à direita saiu o jogo eu vou tentar forçar o passe nele, mas não agora, ou seja, se eu jogar esse terno aqui, vai ser meu último terno que eu vou estar jogando fora que foi a pedra que meu parceiro passou, pode me prejudicar, e se eu jogar esse ais de quina aqui vou jogar meu último ais e minha última quina a pedra correta é essa aqui galera, porém eu só tenho, eu tenho 4 senas e quina eu não tenho nenhuma, então vou jogar essa daqui, aqui a gente ficou entre a cruz e a espada, não tem jeito vamos lá, meu oponente à direita jogou aqui a ais de liso e primeira coisa que eu falo pra vocês prestar bastante atenção ele saiu com bomba de terno meu parceiro passou porém ele jogou aqui ais de liso não rolou a bomba de ais ele jogou ais de liso e vamos ver o que vai acontecer agora bomba de ais, ele não rolou, então já sabemos que a bomba de ais está fora ok? então vamos lá meu parceiro meu parceiro aqui ele não vai jogar na cena, que foi a pedra que eu botei provavelmente ele pode estar deduzindo que 50% eu posso ter mais cena na mão ou também não, mas o ideal é ele jogar aqui no liso até porque ninguém ainda jogou e ele vai evitar que alguém enrole bomba caso esteja aqui aqui ou até mesmo aqui vamos lá o oponente à esquerda sabe que o parceiro dele passou e saiu de terno então o que ele vai fazer? vai jogar o quino de terno aqui ele jogou obrigado não tinha jeito aqui eu tenho mais cenas na mão claro que eu vou rolar a bomba ninguém rolou e aqui galera aquela coisa que eu sempre falo em todos os meus vídeos ele vai quebrar a pedra que ele saiu se ele quebrou a pedra que ele saiu é porque ele não tem cena então eu vou forçar aqui duas cenas na volta pra cima dele já é uma coisa que você já vai estar marcando aí pra você fazer beleza? vamos lá meu parceiro aqui jogou duque e quina outra coisa galera aqui jogou quina de terno então a bomba de quina não está aqui ali já vai deduzir que a bomba de quina não está aqui beleza? jogou duque de quina e aqui passou passou o jogo aqui e aqui está na vez como eu falei lá ele correu do terno jogou no terno correu da cena correu da cena jogou no terno dele eu tenho aqui a quina que é a quina de aes que a gente poderia jogar no começo do jogo porém vamos jogar agora vou jogar a quina de aes aqui e ali passou passou no aes se ele passou no aes meu parceiro já passou no jogo tem a bomba tem o aes de cena aqui passou na cena e na quina o que eu vou fazer? vou rolar a bomba de aes? claro que não vou dar outro passe nele virando duas cena por quê? você vai se perguntar mas por que virou a duas cena e não rolou a bomba de aes? cara se ele rola o aes aqui esse aqui com certeza ia jogar e como ele passou na cena meu parceiro jogou muito bem virou a duas cena e aqui galera novamente temos cena de liso cena de duque qualquer pedra que a gente joga aqui a gente deixa eu ver aqui a cena de liso tem um terno do liso fora que é o terno que o nosso parceiro passou porém essa cena de duque aqui tem um duque de terno na mesa então eu vou jogar esse duque de cena porque não vai entrar o terno que meu parceiro passou e ele não vai quebrar a cena que a cena por enquanto é só nossa olha só nosso oponente ali jogou o duque de liso como eu falei eu não joguei o liso porque a gente não tem terno mais e o terno poderia prejudicar a gente porém nosso parceiro aqui vai jogar a cena de quina ou a cena de quadra a cena de quina tem bomba de quina fora porém a ponta é dele porém como ele passou ele não pode botar essa quina que pode prejudicar a gente porém tem quadra de terno fora o terno ia dar vantagem novamente pra ele e aqui a gente não passou o nosso parceiro não tem liso então o ideal galera é ele jogar a quina porque a quina é dele e se ele jogar a quadra pode entrar a quadra de terno que é esse quadra de terno que tá aqui e aqui ainda vai alguém rolar a bomba nesse caso aqui nosso parceiro vai atrapalhar a gente do mesmo jeito porém na dúvida ali em vez de ele botar a quadra que é o terno o ideal é ele botar essa quina aqui não tem jeito aqui provavelmente a gente passaríamos olha só botou o terno aqui aqui passamos novamente o oponente ali tá na vez ok então vamos lá vamos botar aqui a quina a bomba de quina ali nosso parceiro agora vai jogar a quina de quadra quina de quadra nesse caso aqui galera você poderia fechar o jogo com quadro de terno porém eu não vou simular aqui um jogo pra você fechar beleza nosso parceiro jogou ali quina de quadra aqui ele tem aqui praticamente está com um jogo quase ganho ele pode virar aqui duas quadras não duas quadras ainda fica duas quadras fora que é o Liso e a Senna e ele pode jogar o Ice que é dele deixa eu ver aqui quadra de Ice é o dele jogou aqui quadra de Ice passamos novamente aqui passou novamente aqui vamos rolar a bomba ali vamos rolar a bomba e aqui temos um jogo aqui quase 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 ganho vamos lá aqui eu posso jogar o Duque que vai entrar o nosso Duque de quadra e temos aqui a quadra de terno que tem várias quadras fora aqui é uma jogada meio complicada do cara fazer qual pedra você jogaria aqui o Ice de Duque o Duque ficaria todo seu e a chance de arriscar aqui agora vamos lá vamos jogar o Ice de Duque só temos a bomba fora jogamos uma bomba aqui aqui passou meu parceiro também passou e aqui não tem jeito vai entrar duas quadras de qualquer jeito aqui vai entrar a quadra lá jogou aquela quadrinha ali aqui vamos encaixar a quadra de Liso nosso oponente à direita jogou o Liso aqui novamente passou e aqui bateu o jogo fechou ele poderia ter fechado porém muita gente tinha pedras na mão e o oponente à esquerda que era o terceiro jogador bateu o jogo ele conseguiu dar um passe conseguiu recuperar o passe dele conseguiu bater o jogo deu pra vocês pegar alguma coisa aí galera foi meio intuitivo aí o jogo foi bem mais rápido porém deu pra fazer uma simulação bem rápida como vocês puderam ver nem sempre você e seu parceiro ou seus oponentes tendo pedras de um naipe só você conseguiria ganhar o jogo ou seja eu e meu parceiro todos nós tinha cena nenhum dos dois aqui tinha cena e eles conseguiram ganhar o jogo como vocês podem ver claro que em uma simulação a chance de ter jogadas diferentes são várias são variadas às vezes uma pedra que eu jogaria aqui você já jogaria outra mas o fundamento é o mesmo beleza? deixa nos comentários aí o que vocês acharam e eu posso estar trazendo pra vocês aí uma nova dica uma nova simulação de jogo beleza? então galera até a próxima tamo junto se o vídeo não ficou intuitivo vocês podem estar pedindo mais que eu vou estar trazendo pra vocês e devido a pandemia muita gente também pediu aí pra me trazer partidas jogando com amigos eu já estava planejando fazer isso aí só que com a pandemia ficou meio difícil estar trazendo este daí é um pouquinho difícil porém pra quem se interessar também galera eu posso estar trazendo aí gameplay que é a mesma coisa porém jogando online que é uma coisa mais diferentona beleza? aí aqui ele bateu o jogo cada um ficou com a pedrinha na mão esse aqui que ficou com cena de liso que no caso se esse aqui passasse batia aqui se esse aqui passasse tinha a bomba de quadra pra rolar e aqui a cena de quadra pra fechar o jogo beleza? então é isso daí gostou do vídeo? deixa o like se inscreve e até a próxima tchau e fui e aí e aí e aí tchau